o meu muito bom dia meu muito boa tarde muito boa noite aqui o zé trovão com mais um vídeo hoje sem a nossa facecam e gente hoje a gente vai montar mostrar de novamente uma coisa eu já era para ter mostrado e a gente está nessa saga para mostrar então já queria falar de algumas coisas que vai acontecer a partir desse vídeo tá a partir desse vídeo eu vou no próximo quando a gente sempre grava um eu gravo esse depois eu gravo outro e quem postar nos comentários lá no youtube deixar um comentário a deixar o like alguma coisa no próximo vídeo eu vou estar falando o nome daquelas pessoas gostar agradecendo aquelas pessoas que participaram lá no vídeo tá então algum não vou falar nomes dessa vez né porque a gente vai acabar esquecendo mas assim sempre que acontecer isso o pessoal que comentar no vídeo vai ser no próximo vídeo relembrado tá eu vou passar o nome de cada um então a partir desse vídeo vai funcionar assim tu deixou teu comentário no youtube tu vai receber o comentário aqui então vamos embora que eu tenho algo para mostrar para vocês aqui então vamos lá então gente ele vai estar nos tratores pequenos tá ele foi feito pela farm em centro-sul então esse aqui ó o valtra o nosso valtrinha valtra a 134 brasil 135 cv 150 litros 40 km por hora então vamos ver o que ele tem bora 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 lá né bom aqui a configuração padrão dele né depois tem a configuração com peso frontal de 500 kg tá depois daí essa nessa parte configuração é padrão e 500 kg frontal tá tirou a configuração aí vem os pneus 내� 승ers tem um lizard tem um lizard e um michelin no michelin também vai ter duas escolhas pneus largos e pesos o pneus largos e pesos ou pneus estreitos rodas duplas roda dupla estreita E pneu largo com peso Então é duas configurações que tem Design É o padrão E ou com paralama dianteira Certo gente Então é isso aí que ele tem Essas coisinhas que tem o nosso tratorzinho O Valtra A134 Brasil Certo Então essas duas coisinhas que ele vai ter Gente então a gente está com aqui na loja Eu já estou atrás dele Olha aqui Vamos ver se a gente encheve Então está aqui ele A gente pegou aquele do pneu Michelin Vamos olhar por dentro Aqui gente Então o acelera Quer ver O acelerador dele funciona Aqui o painel dele Muito bem caprichadinho Vamos ver se tem alguma utilidade Se tivesse a gente mostrava Na letra R Aqui está a parte de trás dele O vidro Ele já é Já tem o isso filme Para quem gosta Esse aqui é o interior dele Certo gente Então Bora lá na lavoura Deixa eu descer Vamos descer dele Aqui está a parte Aqui está a parte do motorista Vocês podem ver que ele já tem as películas Bem desenhadinho Bem feitinho Como sempre a farm em centro sul Caprichou mais uma vez no trator Já foi mostrado Ele está no mod hub Para quem quiser baixar O Valtra O Valtra A134 Surdinão top 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 Tratorzinho Muito bonitinho Muito bem terminado Amarelo E gente Então vamos lá na lavoura Que eu tenho um aqui Para mostrar para vocês Aqui Um especial Nossa senhora Então está aqui gente Ele Novamente Com a calcalhadeira Aquela da farm em centro sul Que eu não podia deixar De mostrar A gente Voltamos O campo normal De novo E lembrando Eu vou Eu vou Começar com vocês Aqui Eu não Então vamos botar ele aqui Vamos ver se ele vai dar conta Vamos ver se ele vai dar conta Gente Então está aqui O Valtra trabalhando Acelerado Assim o máximo Então a gente está mostrando Hoje esse conjuntinho Aqui da farm em centro sul Eu poderia ter feito Isso ontem Para vocês Terem mostrado os dois A calcalhadeira Da farm em centro sul Mais o trator Digo não Mas como não é justo A gente mostrar dois Morde Dois Então vamos apresentar Bem um Depois a gente traz o outro Apresenta ele direitinho Então hoje é o trator Hoje é o trator deles Então Lembrando gente Eu não usei ele ainda Eu não sei como é que é a manobrabilidade dele A gente vai ver junto aqui Vamos ver junto ele aqui Ele trabalhando Eu não tinha trabalhado com ele Não tinha baixado E não tinha nem testado ele Para variar Então é a primeira vez Que eu pego ele Então a primeira vez Que a gente pega Que a gente está usando ele junto Aqui para vocês verem Fechou certinho Vamos ver como é que ele vai ficar ali Eu já gostei de ver Dessa parte aqui Que ele fechou certinho Porque o outro já deu problema Então vamos ver como é que ele vai Fazer a saída dele aqui Lembrando A gente cada vez A gente tem que estar passando aqui Vamos ver como é que fica A saída dele Como sempre A saída é perfeita Não deixou espaço Entre uma parte e a outra Que ele está passando o calcário Fechou Casou a linha Que nem a gente diz o caso Casou certinho Então mais uma vez Os envolvidos no modo criadores A equipe da Farming Centro Sul Parabéns Para mais um modzinho top E lembrando Quem quiser deixar o seu like Deixar o seu joinha Se inscrever no canal Lembrando Quem deixar o comentário Lá no YouTube Deixou o comentário No nosso vídeo A gente vai estar falando O nome das pessoas Que estão deixando os comentários Se tiver um falamos Se tiver dez A gente fala Se tiver vinte A gente fala Cinquenta Não interessa Deixou o teu joinha O teu like Lá no vídeo A gente vai estar falando Sempre no vídeo Posterior A gente vai estar falando Das pessoas Aquelas que Deixaram o seu comentário Gente Aqui deu um probleminha Então E não foi culpa dele Viu Deixa eu terminar Isso aqui Porque senão Vai ficar essa falha No meio aqui Deixa eu terminar Isso aqui Vamos terminar Isso aqui E vamos largar Ele de novo Para lá Lembrando Ele puxa A aceleração Do trator Lá em cima Acho que vai ficar Meio esquisito Mas tudo bem Vamos largar Ele aqui Assim Largar ele aqui Para vocês Verem ele Trabalhando Ah gente Então a gente Largou ele De novo E lembrando Então Vamos relembrar De novo Que a gente Estava comentando Então assim Deixou teu comentário Deixou teu joinha Deixou teu like Deixou Deixou seu comentário Bacana No vídeo A gente vai estar Lembrando Então esse aqui É mais um mod Pode ser que seja Um vídeo rápido Da Farming Centro Sul Então está aí O nosso Valtra A134 Um tratorzinho BR Para vocês Conjuntinho Top das galáxias Para estar passando Para estar passando Teu Usando para passar Calcário Então usa já Um conjuntinho Da Farming Centro Sul Valtra Com a calcariadeira A calcariadeira É a Hércules 10.000 Estar a Hércules 10.000 Certo gente Os dois estão No mod hub do jogo E Desejando a todos Uma boa Como é que se diz Uma Boa jogatina a todos Meu muito boa tarde Meu muito boa noite A todos Meu muito obrigado E lembrando né Quando a gente A gente estiver Apresentando o mod novamente A gente vai estar Falando aí Das pessoas Que estão colaborando Gente ó Tem um errinho Que ele não poderia acontecer Ó Ele já fez Uma caquinha Mas tudo bem Tatorzinho está aí Está funcionando Meu bom dia Meu boa tarde Meu boa noite Este foi o Zé Trovão Com mais um Apresentando mods Para vocês Valeu aquele abraço Até mais E fui Tchau tchau